No primeiro distrito policial, no centro de Goiânia, as vítimas chegam a todo momento. Esse empresário, que não quis se identificar, diz que comprou esse carro de luxo na garagem no setor aeroporto. Mas três dias depois, o veículo fundiu o motor. Ainda segundo o empresário, o conserto do carro ficou em quase 40 mil reais. Mas os donos da garagem nunca pagaram o conserto. Após o veículo consertado, eu cheguei até eles e falei que o veículo ficou em um valor de 38 mil. Eles falaram que não tinham condição de pagar e que eu poderia buscar o meu direito perante a justiça. O delegado vai ouvir todas as vítimas e depois deve intimar os donos da garagem. Ele vai responder um processo, mas quando puxar a ficha desse pessoal já tem vários processos. Isso é um crime sem violência e que os nossos operadores do direito entendem que isso é um crime comum, que não merece cadeia. Outras pessoas que deixaram carros para vender na garagem dizem que nunca receberam o dinheiro. Quando eu voltei, mais ou menos 30 dias após, eu vim procurar meu carro, não encontrei o carro. Eles falaram que estava em vistoria, depois terceira visão e depois, com muita pressão, eles falaram que tinham vendido meu carro. Eu perguntei sobre o dinheiro, eles alegaram que ia ser feita uma carta de crédito, que com 15 dias iam pagar. A alegação deles é que eles não me devem mais nenhum real, que simplesmente eles fizeram uma intermediação, sendo que eu nem conhecia a pessoa. Pablo Isaac diz que em janeiro desse ano deixou uma caminhonete na garagem para ser vendida. Pouco tempo depois, ele e os donos da loja fizeram um acordo de troca da caminhonete, do empresário por outra de menor valor. No negócio, Pablo receberia a diferença de volta, o que segundo ele não aconteceu. Desde o primeiro momento, eles simularam uma troca, troca que nunca aconteceu. A nossa equipe procurou os donos da garagem para que eles contassem a versão deles sobre tudo o que está acontecendo. Eles preferiram não gravar entrevistas, mas disseram que um advogado falaria pela empresa. Tudo o que está sendo trazido aqui por todas essas denúncias será analisado e prontamente buscaremos uma solução amigável. Se não for possível, buscaremos a justiça. Em relação ao caso do carro que o dono precisou refazer o motor, a empresa vai aguardar a justiça para tentar resolver com o comprador. Caso realmente, depois de uma perícia, de uma análise mais detalhada, chegamos à conclusão que realmente esse motor estava danificado, com certeza a empresa arcará com o que deve ser arcado. Caso nós entendemos que não houve isso, eu só peço que a outra parte ingresse na justiça e requeira o que achar de direito.